Meu querido Guilherme, cá estou! Olha, e como é que estás? Tu és um homem magoado pelo facto de não fazeres televisão. Tu fazes a tua televisão, mas hoje estou a falar desta televisão. Não, 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 magoado não sou. Sou magoado por outro assunto. Porque acho que as coisas mudaram. Eu também não me dava a fazer algumas coisas que não vejo. Eu deixei quase de ver a tua visão. Estava-te a dizer em off via entrevista de Luís Aleluia, do Júlio Magalhães. E também estava a dizer-nos, se posso dizer, que acho que estás aqui muito bem. Porque este é o teu espaço, fazer entrevistas. Adoro. E estávamos a comentar... E estávamos a mandar um conselho para o futuro? Estava, não é um conselho, era uma conversa de amigos. Sim. Mas que eu já pensei nisso. Ah, então ainda bem. Está em 5 dias, então. E era uma coisa que é 40 minutos para falar com uma pessoa. É um luxo. É um luxo. Hoje em dia é um luxo. Tu não digas isso a ninguém. Tu não começam a ter inveja. Ah, mas isso só tem aí. Eu sei. Eu lido muito bem com a inveja. Até por cá, uma coisa que eu costumo dizer é que em Portugal, os melhores são afastados para os medíocres poderem brilhar. Isso é uma coisa que eu me habituei a ver em todos os setores, incluindo na política e tal. Talvez não na medicina, por enquanto. Talvez não na medicina, porque as pessoas querem mesmo o melhor e tão saborrifados se o afastaram. Se o médico for para 30 quilómetros a seguir... Os pacientes vão... Vão atrás do médico. Talvez não na medicina. É a nossa saúde que se dá em causa. Mas no resto, no resto, eu acho que isso acontece. Mas infelizmente... Quando deixas de fazer televisão regular em 2009, isso magoou-te de alguma forma ou não? É assim. Tu não entendeste o que já aconteceu. Eu entendi que contrataram uma empresa para... Olha, eu trabalhei contigo naquele programa. Na Praça da Alegria. Na Praça da Alegria. Tu não dá-me muitas vezes às 5 da manhã para o posto. E o meu filho, que ainda era pequenino, aí eu também e tal. E íamos... Bem, eram umas viagens daqui. Os meu aporto não demoravam tempo nenhum, porque a gente ia na conversa. Já chegámos. Lembras-te de uma vez nos enganarmos... Em Fátima. A conversa era... Dois agnósticos em Fátima. Em Fátima, exatamente. E eu saio e digo... Epá, pera lá, enganei-me. Não era aqui que tinha que virar. Mas isto às 6 da manhã. Porque nós íamos... Eu levantava-me, pai, às 4 da meia, até contigo a tua casa e depois íamos. E depois seguíamos. Mas pronto. Tu estavas lá e sabes. Eu escrevo os meus textos e invento as personagens. Sim, tu és autora. E escrevo e depois dava-te. E cuidado, porque não era a brincar. Eu aí vi uma coisa muito nobre. Posso acabar-te um bocadinho também? Não. Não, mas eu vou acabar. É porque é assim. Eu vejo pessoas que são apresentadores de televisão, quando contracenam com um humorista, também querem ter graça. E depois aquilo estraga tudo. E metem buchas, etc. Aqui era diferente. Eu entregava o papelinho e o Manoel Luís dizia quase que estava escrito para eu poder responder e ter graça. A graça era tua. Não, e é inteligente. Porque é para o programa. Fica melhor, corre melhor e é muito melhor. E, portanto, a minha maneira de trabalhar sempre foi escrever os meus próprios textos. Quando chegaram ao pé de mim e me disseram, olha, depois da manhã, a gente contratou uma empresa para lhe escrever os textos. E eu perguntei. Eu nunca vi uma empresa escrever textos. As pessoas escrevem. Perguntei. Então é que empresa é? Ai, Sina, não sabemos e tal. E quem é que escreve? Porque se eu sou a autora, tenho que aceitar dizer. Claro. E os personagens eram as mesmas. Ou seja, o meu compadre ia passar a falar pela voz do outro. E eu disse, não, eu isso não aceito. Portanto, se contrataram uma empresa para depois da manhã me escrever os textos, contratam também um ator porque eu vou-me embora e vim. Pronto, foi assim. Mas como é que um homem que fez tanta coisa em televisão, coisas até novas, como os apanhados, a Estação da Minha Vida, etc, etc, em vários projetos, independentemente das figuras foste criando, figuras muito acutilantes em termos interventivos, como é que de um momento para o outro se vê sem esse palco? Pois, os primeiros meses devem ter sido insuportável lá em casa.